Graça e Pai da Paz do Jesus Cristo Primeiramente eu gostaria de agradecer ao Ministério LC21 Por ascender gentilmente, que eu usasse o hino De volta para casa Agradecer ao Pastor Arthur Filho E sua esposa Renata Que o Senhor venha abençoar o Ministério LC21 imensamente Muito obrigado desde já Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever Compartilhar com seus amigos Dar um toque no sininho No canal no Youtube do professor psíquico Pernador Carlos Alves A nossa ameaça de hoje fica em Romanos Capítulo 10, versículo 1 Que diz Irmãos, o bom desejo do meu coração E a oração a Deus por Israel É para a sua salvação Glória a Deus, aleluia A solicitude Evidenciada por Paulo Aqui Não significa Que ele professava A doutrina da predestinação Ou Preordenação das pessoas Para o céu Ou inferno Então Que você Medita nessa palavra O Senhor Ele quer que todos nós Alcancemos Um lugar no paraíso Mas para isso Nós precisamos Negarmos a nós mesmo A cada dia Sermos Sermos fiéis ao Senhor Jesus Sermos obedientes A palavra Meditar na palavra Meditar na palavra de dia E de noite E continuar seguindo o alvo Que é Cristo Somente ele é o caminho A verdade E a vida Que o Senhor Que o Senhor Venha abençoar o seu dia Nesse dia Abundantemente Que a cura Chegue no seu lar Que haja Liberdade De perdão Que haja Paz Que haja Renovo Que o Senhor Vem te abençoar Nesse dia Abundantemente Que a graça E a paz Se exige com todos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus